Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu tô aqui ó, com mais um super pedido do Botipromo, quer dizer, não é Botipromo, é da Beauty Week, que é a Black Friday do Boticário, que assim, não tem tanta coisa legal, interessante, mas tem algumas coisas pontuais que dá pra gente aproveitar aí, principalmente pensando em kits. Eu falo muito pra vocês que, a partir de agora, tudo que eu compro de produto é sempre pensando em montar kit, montar kit mais em conta, pensando em estratégias novas pra vender mais, e aí eu gosto sempre de trazer pra vocês essas inspirações, conversar com vocês sobre isso, que eu sei que vocês gostam, e pode ajudar também, né? É porque assim, deixa eu tentar explicar, eu focava muito na Natura, eu achava que eu só ia conseguir fazer kit com preço bom, se fosse da Natura, e aí quando eu tive que parar de trabalhar com ela aqui na loja, eu comecei a abrir mais a minha cabeça pro Boticário, enxergar novas coisas, enxergar novas formas, e aí aproveitei agora um pouquinho da Black Friday, pra comprar uma coisa ou outra mais pontual, assim, pensando em kit, tá? Algumas coisas vai ser a primeira vez, algumas coisas serão, é, algumas... O que foi isso? Deu um tilt aqui. Algumas coisas eu comprei pela primeira vez, pra fazer um teste mesmo, e aí, como sempre, eu vou conversando com vocês e vou mostrando, tá? Então, se você viu aqui através desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, que você me ajuda muito no crescimento e no engajamento do canal, curta o vídeo, e comenta aqui pra mim o que você conseguiu aproveitar da Beauty Week, né? A Black Friday do Boticário. Se você é revendedora, gente, tá lá no aplicativo, vai ter uma lista, dentro do aplicativo tem uma lista com todos os produtos que estão inclusos nessas promoções, e aí é só você ir colocando o código, tá? Hoje eu tô gravando esse vídeo dia 12, e se eu não me engano, hoje liberou pra todo mundo as promoções, tá? Agora tá liberado geral aí, pra todo mundo aproveitar as promoções, tá? Então vale muito a pena. Eu não vou falar o código aqui um por um, senão esse vídeo vai ficar gigante, imenso, mas lá no aplicativo tem a lista, é só você procurar lá no aplicativo que tem a lista com todos os produtos selecionados, tá bom? Me sigam lá no Instagram, arroba camila.maira, porque é lá que eu interajo mais com vocês no meu dia a dia, é lá que a gente conversa, é lá que a gente prozeia, eu abro caixinha de perguntas, enfim. Gente, algumas coisas estavam com desconto bom, tipo assim, de 40%, outras estavam com desconto de 30%, eu não comprei nada que não tinha desconto menor do que 30%, tá? Bom, o primeiro kit que eu comprei, gente, foi esse daqui, ó, o Flowers, do Florata. Essa embalagem é linda, dá até dó de abrir, e eu comprei, eu acho que esse daqui tava com 30% de desconto, eu comprei porque ele vem com 3 floratas miniatura de 30ml, vem com o Blue, o Rosé e o Flores Secretas, e aí eu já pensei em cada um pra tirar e montar kit, sabe? Porque aí eu consigo montar kit com miniatura, e algum hidratante ou algum outro produto que eu consiga pegar aí num preço legal, e já monto 3 kits, então eu consigo desmembrar e consigo vender aí às vezes fazendo uma conta aí por menos de 100 reais. Se eu não me engano, o preço da revista, cada miniatura... Ai, gente, essa embalagem é muito linda, olha só. Cada miniatura dessa vai sair por 55 reais o preço de revista, então vai sair num preço ótimo, e aí eu vou ter o lucro de pelo menos 30% na miniatura, né? Fora aí eu vou ter que acrescentar, óbvio, o custo da embalagem, e aí tem também o outro produto que eu vou colocar pra fazer o kit com ele, que eu ainda não sei. Eu acho que é que esse pedido faz uns dias que eu fiz e chegou ontem, mas ontem não deu tempo de gravar. Eu vou... acho que tem algumas coisas que eu pedi pra complementar, pra fazer, mas olha que lindo, esse kit tá muito, muito, muito bonito, tá? Esse kit tem na revista, então foi só você olhar o código na revista dele, tá? Um outro kit que eu pedi também, ó, foi esse daqui. Foi o Florata Rosé, ele também tava num preço legal, e eu comprei justamente pra fazer kit com aquele ali, né? Então, qual que é a ideia? Ele, se eu não me engano, ele tava com desconto de 30% também, e aí, ó, deixa eu mostrar pra vocês a minha ideia com esse kit. Eu tô abrindo, gente, porque a minha ideia não é vender esses kits assim, a ideia é desmembrar mesmo e montar vários kits separados, tá? Mas, se enquanto eu não montar, tiver assim, o cliente quiser levar, eu vendo, sem problema. Ó, aqui vem um creme hidratante, um esfoliante e um shower gel do Florata Rosé, e aí a minha ideia é fazer o seguinte, um esfoliante com o creme, montar um kitzinho, que aí eu consigo vender... Se eu não me engano, esse kit é R$69,99, ó, R$69,99, dividido por três, porque são três produtos, cada um sai por R$23,33. Então, dois vai ficar por R$46, mais a cesta, né, mais R$10 da cesta, R$56, eu consigo montar um kitzinho de R$56, ou desses dois, né? E aí, o shower gel, eu coloco junto com o perfume, então vai ficar R$23 mais R$55, R$78, mais R$10 da cesta, R$88. Eu consigo vender um kit muito bonito na cesta, com uma miniatura de perfume do Boticário. Então, tá vendo como dá pra gente brincar? Então, eu peguei desse. Se eu não me engano, o Florata Blue também tava com desconto, mas eu não comprei, só comprei do Florata Rosé, tá? Então, tudo eu pensei assim, gente. Vocês vão ver bastante aqui no decorrer do vídeo. Sacolas, graças a Deus, muitas sacolas. Eu tô filmando num lugar diferente hoje, não tem muito espaço pra colocar os produtos aqui, mas eu vou me virando. O que mais? Aí, ó, de hidratante de 200ml, eu peguei um Florata Blue e um Flores Secretas, porque aí eu já monto o kit com os outros dois perfumes, do Florata Blue e o do Flores Secretas. Às vezes eles vão sair um pouquinho mais caros, porque esses hidratantes são mais caros. Se eu não me engano, eles estavam com 30% de desconto, mas eu já consigo montar aí um kit super legal, com o perfume, o hidratante de 200ml, na cesta, que vai ficar muito bonito, tá? É... Do rosê, eu não tinha, por isso que eu não comprei. Daí, por isso que eu comprei o kit pra desmembrar e montar, que já tava em falta. Mas o do Flores Secretas e do do Brutinho, então eu aproveitei pra já montar o kit. Que delícia! Todos esses produtos, gente, eu quero montar kit o quanto antes, tá? O quanto antes mesmo. Não quero enrolar muito, porque estou necessitada de kit, vocês não têm noção. Aí, gente, tinha dois... Egeo... Ih, cadê a tampinha desse outro? Deve ter caído aqui. Daqui a pouco eu acho. Achei. É... Eu quis aproveitar algumas perfumarias também. Então eu comprei a Geo Choque, que tava com 30% de desconto, não tava assim, meu Deus do céu, mas eu tô quase sem nenhum Egeo. Eu só tenho mais um Egeo Dolce só. Então, pra repor aí a pronta entrega, porque são perfumes que a gente vende sempre, né? Então eu comprei um Egeo Choque e comprei um Egeo Blue. Só um. Pra... Porque eu também tô sem nenhum Egeo de perfumaria feminina, ou de perfumaria masculina. Eu tô com... Eu tô sentindo muita falta de ter perfumes masculinos mais em conta. E aí eu só tô com Malbec, que é mais caro, né? Então eu comprei o Egeo. E eu comprei também Quasar. Pensando pra essa mesma lógica, pra ter perfumes assim, com um preço mais atrativo pro meu cliente. Que mesmo fora da promoção, se eu não me engano, o Quasar era 120. Então, assim, é um preço ok do que Malbec, que eu tenho a partir de 160. Daí eu comprei o Quasar tradicional e comprei o Quasar Fire. Eu não tenho saída de Quasar, gente. A última vez que eu tive Quasar aqui, demorou uma vida pra sair. Mas por quê? Porque eu tinha muitas outras opções. Eu trabalhava com Natura e tal. Como agora eu não tenho outras opções, eu acho que vai sair mais fácil o Quasar tradicional. E aí eu comprei o Fire também pra testar. Porque uma vez eu tive procura dele aqui na loja e eu tenho o demonstrador dele também. O demonstrador pequenininho. Então eu comprei pra ver também como é que vai ser a saída, agora final de ano, enfim. Então eu comprei também o Quasar Fire. E aproveitei a promoção do Omni, que tá com preço muito bom. O Omni Moto Soul. Tá com preço ótimo. Eu acho que ele tá com 50% de desconto. E aí eu comprei dois. Eu tinha pegado... Nossa! O cheiro veio aqui. Eu tinha pegado três, porque um eu ia tirar pra demonstrador, porque eu não tenho o... Não tenho nada pra sentir o cheiro dele, né? Mas aí não dava mais o limite, entendeu? Então eu peguei só dois mesmo. Mas depois eu vou pedir mais um, porque eu tiro o demonstrador e aí vende bem mais fácil, né? Porque eu acho que assim, sem demonstrador... Desculpa. Vai ser mais difícil de vender. Mas também não é impossível, né? Aproveitei promoção de desodorante, gente. E comprei do Egeo Blue, porque aí também já posso montar kit junto com o perfume. Já fica um kit aí super legal. E comprei dois do Egeo Choque. Eu queria um do Egeo Choque, um do Egeo Dote, mas ele estava indisponível. Então eu peguei dois do Egeo Choque, porque um eu posso montar kit com o perfume também, e outro eu posso vender avulso, enfim, não me limita aí as possibilidades, tá? Essas promoções de leve três, pague dois, são ótimas. Essa promoção não era do Bot Week. Gente, não é Bot Week... Ah, não, é Beauty Week. Não era da Beauty Week, era a promoção do catálogo mesmo. E eu acho que vale muito a pena. Tipo, você compra uma e ganha outra, eu acho que vale... Que é bem legal. O que mais? Aí o meu brinde por esse pedido, gente, foi um hidratante de lixia. A validade... Não tem mais validade, né? Depois de aberto dois meses, isso é muito bom. Eu adoro esse de lixia, eu acho ele super fresco. É uma delícia, eu gosto bastante dele. Queria ter pegado alguma coisa pra poder montar kit, mas já estava tudo indisponível. Tipo, não tinha mais nada dele, sabe? Então, vai ser só ele mesmo. Ah, o que mais? Ah, tá. Eu peguei o Mengalbi, estava na Beauty Week. Eu comprei porque eu tenho o demonstrador dele. E o preço dele é muito bom também. Se eu não me engano, ele é R$104,90. É um preço ótimo. E vira e mexe eu vejo gente falando desse Mengalbi, desse Mengalbi, desse Mengalbi. E eu tenho o demonstrador dele também, então já consigo utilizar pra vender. Aí eu peguei. Como vocês podem perceber, eu quis focar bem em perfumaria masculina, que são os itens que eu estou em falta, gente. Assim, eu estou com pouquíssima perfumaria masculina. Perfumaria feminina também, eu estou bem desfalcada. Graças a Deus, assim, que saiu bem nos últimos dias. Mas eu preciso, sei lá, ver ainda o que eu vou fazer pra melhorar a minha pronta entrega de perfumaria pra dar um look aí. O que mais temos aqui? Eu comprei dois cremes de mão da linha Cuide-se Bem. Não comprei tanta coisa de Cuide-se Bem, porque no outro pedido eu pedi bastante coisa, né? Vou deixar alicado aqui nos cards pra vocês. Aproveitei uma coisinha ou outra só. Comprei o creme de mão de beijinho e o creme de mão do de leite. Do beijinho eu queria pegar mais porque ele tava com 50% de desconto, se eu não me engano. Mas já estava indisponível, então não consegui. E aí, de sabonete eu comprei do beijinho pra já montar kit com creme de... Ui! Ai, Deus! Ó! Então eu já consigo montar kit com os dois num preço super legal. Se eu não me engano, vai sair menos de 60 reais os dois. Então fica um preço muito legal. E eu comprei a caixa com 5 do morango e leite porque eu tenho o hidratante aqui e aí eu já consigo fazer um kit também com o hidratante e a caixa com 5 sabonetes. Eu tinha a caixa com 5 unidades mesmo, mas eu vendia aqui na loja, né? No dia a dia. Então eu comprei de novo. Tava num preço legal, não tava com super desconto, mas tava com preço legal. E aí eu já aproveito pra montar kit com morango e leite também, que é lindo, né? Pra montar kit vermelho assim pro Natal, né? Chama muita atenção. Comprei mais 3 do creme de mão de banilha de Madagascar. Eu falei pra vocês que eu ia aproveitar mesmo, né? Esse creme de mão. A validade dele 5,223, tá ótima. Ele tá saindo, se eu não me engano, pro preço final, né? De revendedor por 19,99. E a minha ideia é montar kit com ele com sabonete, que eu já mostrei pra vocês no vídeo passado também, que eu aproveitei. Então eu comprei mais 3 pra montar kitzinho. Pra eu conseguir montar kit de 49 e aí na cestinha de 60, né? Já consigo montar aí vários kitzinhos bem legais com preço bom pros meus clientes, tá? Falando nisso, gente, depois eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei muita cesta, muita cesta, muita cesta. Eu vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês o vídeo onde eu mostro folha de seda, onde eu compro fita, tudo. Vou deixar linkado aqui. E, gente, vocês me perguntam muito se eu entrego as cestas pros clientes, assim, sem sacola. E sim, eu entrego sem sacola. E vocês me perguntam se eu parcelo as cestas. Pro Natal agora, gente, pro final de ano, eu tô trabalhando com parcelamento acima de 150 em até 10 vezes sem juros, incluindo qualquer produto da loja. Na verdade, não é 150. 150 foi pro Black Friday que eu fiz, porque eu queria vender mais, né? Assim, eu tinha que vender mais pra compensar a taxa do valor. Mas os kits e os produtos que eu vendo aqui na loja, principalmente os kits que eu ganho mais, né? Com os kits a gente dá uma agregada no valor, eu tô parcelando acima de 50 reais em 10 vezes sem juros pro meu cliente. Como que eu consigo fazer isso? Utilizando a maquininha da Tom, que hoje é a melhor maquininha do mercado. Parcelando em 12 vezes pro cliente, a taxa dela é de apenas 9,99%. Então, se eu tô lucrando, às vezes, 50% no kit, a lucratividade bruta, eu perco 10%, né? Que é 9,99. Posso parcelar em até 12 vezes pro meu cliente e ainda tô lucrando 40%. Então, tá vendo como a gente consegue? A Tom hoje é a melhor maquininha do mercado, possibilita a gente fazer dessas coisas. Eu tô usando a minha, eu usei na Black Friday, deu muito resultado. Hoje mesmo, eu vendi um Glamour pra minha cliente, um Glamour Secrets Black de 145 em 10 vezes sem juros e ela só levou porque eu parcelei em 10 vezes. E a taxa era bem menos que 9,99. 10, se eu não me engano, é 7, alguma coisa. E eu comprei na promoção, vendi a preço cheio, parcelei em 10 vezes e ainda tô garantindo uma excelente lucratividade. Se você quer aproveitar a sua, aproveita agora pra dar tempo de chegar ainda até o final do mês, até o final do... até o Natal, porque eles estão com um prazo aí de 30 dias mais ou menos pra entregar. Então, se você pedir agora, você consegue garantir ainda pro Natal e utilizando o meu link que tá aqui na descrição do vídeo, você garante 10% de desconto, tá? Então, aproveita, porque tá dando muito resultado aqui pra mim, principalmente agora final de ano, as pessoas vão comprar muito. E é aquilo que eu falo, vocês falam assim, ah, Camila, tem um monte de loja do Boticário na minha cidade. Gente, aqui na minha cidade, cada esquina tem uma loja do Boticário, eu juro pra vocês, tem muita. Só que eles só parcelam em 3 vezes na loja e eu agora estou parcelando em 10 vezes sem juros. De quem que vocês acham que meu cliente vai preferir comprar? De mim, obviamente, porque eu vou parcelar em 10 vezes sem juros. Então, fica aí a dica, tá? Aí, ah, não, eu comprei mais um, ó, foram 4 de Bonilha de Madagascar, tá? Foram 4, então, de Bonilha de Madagascar. Aí, gente, eu aproveitei e comprei, nossa, o estado que veio essa caixinha, essa base de vitamina C é a minha base favorita da vida, ela se tornou o meu amor, toda a linha de Make B tá com 40% de desconto progressivo, tá assim, maravilhoso, maravilhoso, e essa base é o amor da minha vida, ela transformou a minha pele, é a de vitamina C, ui, a minha cor é a 20, e a minha acabou, e aí eu aproveitei essa promoção maravilhosa pra garantir mais um, porque, assim, sério, essa base é incrível, a minha cor é a 20, né, como eu disse pra vocês. Aí, de Make B também, eu comprei o corretivo na cor 15, também comprei pra mim, pra eu testar, né, e saber, porque todo mundo, eu só vendo o que na loja é corretivo da Natura, como eu não vou mais trabalhar com Natura, porque não se entrega praticamente, então eu preciso ter outras opções. Acho que vai ficar um pouquinho claro, ó, esse é o 15, comprei pra eu testar, espero que seja bom, todo mundo fala que esse corretivo é muito bom, fala que tem alta cobertura, longa duração, já vou testar amanhã, se tem uma coisa que eu tenho a olheira, então se tem uma coisa que eu preciso, é corretivo, tá? E aí, de Make B também, gente, eu comprei três dessa máscara aqui, Scandal Lashes, vocês perguntam muito qual máscara de cílios que eu uso, eu amo máscara de cílios, eu não vivo sem, e hoje eu tô usando a Explosion Effect, que eu particularmente não tinha gostado, mas aí depois ela deu uma secadinha, ela deu uma encorpada, e agora eu tô apaixonada, olha esse cílio, gente, e aí eu fiquei curiosa pra testar essa, porque eu já tive aqui na loja pra vender, vendi as duas, mas não tinha tirado nenhuma pronta entrega, então aproveitei que tá com desconto maravilhoso, e comprei mais três, tá? Uma vai ser pra eu testar, e as outras duas pra pronta entrega, quero pedir mais, porque eu vendo na Shopee bem essa máscara, sabe? Então eu quero pedir mais, tomara que eu consiga ainda, né, achar em estoque. E por último, não menos importante, e por último, não menos importante, eu comprei um ácido códico, que é um sérum de alta potência, eu adoro essa linha da Batika, eu tenho a vitamina C, eu tenho um ácido glicólico, que é aquela geleia real, pra limpar a pele, que nossa, gente, é maravilhosa, a pele fica assim, incrível depois que lava, sabe? E eu comprei esse, porque ele uniformiza o tom da pele, ouvi falar maravilha, ácido códico, e o que eu gostei, é porque você pode usar ele, tanto de dia quanto de noite, pelo menos estava lá na revista, que pode usar tanto de dia quanto de noite, então, espero que seja, tanto de dia quanto de noite, porque eu estou sem hidratante facial pro dia, eu só estou com hidratante facial pra noite, eu queria pro dia, pra usar essa da maquiagem, então na revista estava falando lá que sim, aqui está falando que é pra usar à noite, mas na revista estava falando que é pra usar durante o dia, bom, se ele não for pra usar durante a noite, ou se ele só for pra usar durante o dia, depois eu vou lá e troco, vou lá e faço a troca, pego um ácido elurônico, alguma coisa assim, porque o que eu quero mesmo é pra usar um durante o dia, tá? E é esse, gente, esse foi o meu super pedido da Beauty Week, eu espero muito que vocês tenham gostado, um beijo e fiquem com Deus, tchau!